Desde a 2 de janeiro que a Rússia não registava tantos casos diários de Covid-19. Foram mais de 25 mil no sábado, a fechar uma semana onde por cinco vezes foi batido o recorde de mortes associadas à doença. As autoridades apelam à vacinação, mas a população desconfia das vacinas russas e só 16% está imunizada. Apesar da capacidade científica, tem faltado solidariedade, como sublinhou o secretário-geral da ONU, António Guterres, e para a Organização Mundial da Saúde, nos países onde a taxa de vacinação é baixa, as cenas horríveis de hospitais sobredutados tornaram-se a norma. Tedros Adhanom Ghebreyesus alertou ainda para o perigo da variante delta, que irá continuar a evoluir e sofrer mutações, obrigando-o a uma avaliação e ajustamentos constantes das autoridades de saúde. Em Barcelona, baixaram as defesas e voltaram a subir os números, com mais de 5 mil casos diários na Cataluña nos últimos três dias. Ainda assim, os mais jovens voltaram aos hábitos de antigamente. Estamos tranquilos, tomámos as precauções que tínhamos de tomar. Não nos misturamos com outras pessoas e quando sentimos que está demasiada gente, ou que não estão a respeitar as distâncias de segurança, vamos embora, ou então colocamos as máscaras. Na Áustria, por sua vez, a situação está estabilizada e este fim de semana fica o mercado pela reabertura de bares e discotecas depois de um ano e meio de portas fechadas, mas apenas para quem estiver vacinado, tiver um teste negativo ou já estiver recuperado da Covid-19.